Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração De brincar com meu coração Eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Duvido quem não beba ovinhão Duvido quem não beba ovinh essa, hein, João Alô, rapaz Quem não chora, Fabrico Vamos brindar essa aqui Obrigado, irmão, pela participação Feliz demais de estar aqui com vocês Compartilha a nós, que essa é boa E pra beber cachaça em casa Rapaz, brigadinho, F-Star Deu essa oportunidade aí Tamo junto Valeu Segura